Oi pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu, ao seu, ao nosso canal perfumado Cheiros do Ever. Pra quem não me conhece, prazer, eu sou Everardo, tá bom? No vídeo de hoje eu tô super empolgado porque quem me acompanha lá no Instagram, arroba Cheiros do Ever, viu que eu tava muito, 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 muito empolgado por um lançamento da casa que eu amo, que é Carolina Herrera, de uma linha que eu sou apaixonado, que é a linha 212 VIP, ainda mais por ser um flunker do meu amado VIP Rosé, né pessoal? Então hoje eu vou fazer a resenha linda, vou contar tudo pra vocês sobre essa fragrância, sobre as notas polêmicas desse perfume, sobre a campanha do 212 VIP Rosé Red. Esse perfume aqui, incrível, que eu já adianto pra vocês, que é uma edição limitada, então se é uma edição limitada, não vai ficar por muito tempo no mercado não, tá pessoal? Quando eu vi que esse 212 VIP Rosé Red ia ser lançado, eu fiquei louco. Começou minha busca por esse perfume. Primeiro, era o único perfume que faltava pra mim completar a minha coleção da linha 212 VIP, feminina. E com ele eu completei todos. Eu sei que vocês estão muito ansiosos pelo vídeo de toda a coleção completa dos 212 VIPs, mas vocês vão esperar mais um pouquinho, tá? Tenham paciência comigo, porque eu tô atolado de muito trabalho e não é fácil você sentar aqui, você fazer capa, você gravar, você editar, você arrumar um cenáriozinho. Requer tempo, requer dedicação e também motivação. Você tem que estar se sentindo bem, né? Quando você grava pra você também é assim, você não pode gravar só por gravar não. Como eu tô gravando hoje, né? Quis gravar logo, já tem uns dias que esse perfume chegou. Enfim, começou minha luta por esse perfume. Fui atrás dele lá fora, se algum vendedor conseguia, mas o preço tava muito alto. E continua muito alto. E enfim, com pouco tempo que ele foi lançado e chegou aqui no Brasil. Um dos pontos negativos que eu achei, devido ao aumento do dólar também, é a fragrância chegou aqui pra gente muito cara. Muito cara, muito cara, pessoal, não vou mentir. R$589,00. Quase R$600,00 em um perfume da Carolina Herrera que, há algum tempo, você pagava, no máximo, nas lojas, R$400,00 e pouco. Então, teve um aumento muito grande, tá? Mas, vale a pena, porque esse produto, ele salva vidas, como diz aqui na caixa. Esse 212Vip Rosé Red é uma parceria com a Red, que é uma instituição, né? Que ajuda aí na causa contra o combate, né? Contra o HIV e AIDS lá na África, naqueles países mais pobres, mais humildes. E esse perfume, ele veio junto com a Carolina Herrera pra arrecadar fundos pra essa instituição. Carolina Herrera vai fornecer aqui na caixa, ó, 500 dias de medicação pra eles. Ou seja, mais de um ano de medicação pra aquela população. E, pelo que eu li, 100% do valor dele vai pra instituição. Então, se foram aí, não R$589,00, mas de tanto eu fuçar, de tanto eu procurar e de tanto eu esperar, porque eu já tava desesperado, porque vocês viram naquele vídeo que eu fiz lá, quando eu fui em Fortaleza, nas perfumarias atrás dos lançamentos pra sentir. E nenhuma perfumaria não tinha mais o VIP Rosé Red, eu já fiquei desesperada, achando que ia ficar sem. Como muitas pessoas ficaram sem o Tio Antio VIP Rosé Extra. Muitas pessoas ficaram sem ele, porque foi uma edição limitada, que acabou rápido. E eu, gente, eu não vou dar R$600,00 em perfume, não tem quem faça, que é isso. Aí eu vi ele de promoção na Zatine e um cupom, e era meu mês de aniversário, que foi mês passado, e eu usei o cupom do mês do aniversariante, e ele saiu por um valor por menos de R$400,00. Aí eu peguei, né, não poderia deixar essa oportunidade de passar em branco. E óbvio que eu quis a fragrância por ser um novo Tio Antio. As notas me chamaram a atenção e me intrigaram, porque esse perfume, ele tem nota de tomate, tem especiarias e tem nota de tiramisu, que é uma sobremesa pessoal. Eu nunca comi tiramisu, mas ele tem uma nota gourmand aqui nele. E por ser um flan que é do meu VIP Rosé Red. E eu adorei também a campanha, toda a propaganda que fizeram dele. E essa ação, né, este produto salva vidas, foi muito bacana. E Carolina Herrera arrasou essa cor, que já é uma das marcas da casa de Carolina Herrera também. Mas vamos lá pra fragrância, pessoal. Vou falar pra vocês também se ele tem alguma similaridade com o VIP Rosé tradicional e o VIP Rosé Extra. Então, ele é um Flunker do Flunker, o VIP Rosé é um Flunker do Tio Antio VIP, aquele dourado, que eu vou deixar a foto pra vocês. Então, daquele VIP dourado, veio o VIP Rosé. Do VIP Rosé, veio o VIP Rosé Extra, ano passado. E dele também veio o VIP Rosé Red. Então, já tem aqui, né, três VIP Rosés. Ambos não se parecem em nada. Nada, nada, nada. Cada um é diferente do outro. Quem quiser ver a resenha desses dois, eu vou deixar o link aqui embaixo do canal. Porque foi o segundo vídeo do canal que eu fiz. Foi a resenha comparativa, né, de cada um do Rosé e do Rosé Extra. Aqui, eu sou apaixonado pelos dois. E eu vou deixar o linkzinho pronto aqui pra vocês. Pessoal, esse perfume, ele chegou pra mim. Eu fiz as primeiras impressões lá no meu Instagram, borrifando a primeira vez com o pessoal. Mas, assim que eu borrifei o perfume, eu vou falar junto aqui com vocês o que é que eu sinto quando eu borrifo ele. Bora lá. As notas de saída desse perfume, pessoal, é o licor. Provavelmente é um licor de framboesa. Um licor de frutas vermelhas, né. Ou seja, já tem uma coisa licorosa com licor de frutas vermelhas. O tomate, certo? E a framboesa em si, a fruta. Que tá bem alta aí, né. Muitos perfumes estão vindo com framboesa. Logo quando você borrifa o perfume, você sente essa coisa alcoólica e ácida. Essa coisinha alcoólica dele lembra até um espumante, como se fosse um champanhe. Um champanhe que poderia ter aqui no Vip Rosé, mas não tem, tá. As frutas dele que acompanham esse champanhe são totalmente diferentes. O que acompanha esse champanhe, né, essa sensação de espumante, de champanhe que esse red tem, é o tomate. O que que eles pegaram do tomate? Eles pegaram a acidez. Aquela acidezinha do tomate cereja, aquele tomate pequenininho que é docinho, que você morde na boca aquele tomate docinho, que você sente aquela acidez sem incomodar. Pegaram essa acidez desse tomate e colocaram na saída desse perfume. Basicamente é o que eu sinto. Quando passa um tempinho de uns 20, 30 minutos, ele começa a evoluir e essa acidez do tomate vai perdendo a força e vai dando lugar aqui a parte gourmand e bem doce do perfume. Que é o tiramisu, a rosa búlgara e especiarias. Então é um perfume que a proposta dele em si foi ser um perfume quente, né. Toda aquela campanha lá do fogo, dos bombeiros. Então a proposta do perfume era pra ser um perfume quente, certo? E esse tiramisu eu nunca comi, mas é uma sobremesa que vai café, que vai biscoito e champanhe. Ele dá um toque gourmand no perfume, dá uma cremosidade, sabe? Um ar de cremosidade. Mas essas especiarias ficam todo o tempo querendo brigar com essa acidez do tomate e uma coisa licorosa desse licor alcoólico que ele tem. Até chegar nas notazinhas de fundo, que eu basicamente não sinto muita coisa nas notas de fundo dele, que é o patchouli, notas amadeiradas e o almisca. Então aquela velha base de fundo que é usada nos perfumes, né. Basicamente o que é que eu achei do Vip Rosé Red. É um perfume diferente? É um perfume diferente. Eu não tenho nenhum na minha coleção que se pareça ou que tenha essa fragrância, esse cheiro aqui. É um perfume surpreendente, Ever? Não. Não é um perfume surpreendente. Eu achei ele um perfume bem comercial, certo? É difícil uma pessoa sentir ele não gostar. Eu gostei, mas não amei o perfume. Você sente algo diferente, mas ao mesmo tempo você sente uma coisa muito comum, sabe? Sabe quando o perfume ele é diferente e tudo, mas você sente... Meio que passaria despercebido se uma pessoa sentisse em você. Infelizmente o desempenho na minha pele foi horrível. Gente, não sei, deve ter sido minha pele mesmo. Se na sua ele fixou, me conta aqui nos comentários. Mas a minha pele, ela não é ruim pra fixar perfume, não. Ela é muito boa. E na minha pele ele teve um desempenho muito ruim. Eu dei umas 6, 8 borrifadas dele pra sair à noite. E com uma hora, uma hora e meia, chegou uns amigos e tal. Ele, ah, você tá usando o novo? Deixa eu sentir, deixa eu sentir. E, ah, tá, tá fraquinho, não sei o quê. E eu já senti o perfume fraco. Desde a hora que eu borrifei, acho que passou-se meia hora, eu já senti o perfume mais fraco. Né? E já borrifei aqui com vocês. E ele some rápido, pessoal. Não teve um desempenho bom na minha pele. Eu fiquei muito triste por isso. Porque, já pensou, eu já comprei sabendo, né, que não ia ser um perfume noturno, um perfume baladeiro. Porque nenhum dos vips, assim, é essa coisa estrondosa, essa coisa, essa bomba. Mas eu esperava bem mais, porque o preço que estão pedindo nesse perfume é surreal. É muito caro, gente. 600 reais num perfume desse. Então, quem comprou aí, querendo usar esse perfume pra balada, pra arrasar. Também, né, pô, pra você pagar 600 reais num perfume, no mínimo, você quer arrasar a quarteirão com ele. Infelizmente, vai quebrar a cara. Porque a fixe, depende, né, se na sua pele rolar. Na minha, pelo menos, ele ficou bem contido. Certo? O que eu acho da fragrância em si? O que que eu achei? Pessoal, sabe quando você sente as notas, eu não sou especialista, eu não tenho um curso em perfumaria, eu não tenho nada. Eu sou um mero consumidor, que entendo um pouco de perfumes e venho passar aqui pra vocês minha opinião sincera de consumidor. Porque quem paga sou eu, né? Pessoal, eu achei que as notas do perfume não casaram. Porque ao mesmo tempo que você quer sentir uma coisa floral, frutada, do perfume, você não consegue porque você fica sentindo uma coisa meio alcoólica e com especiarias. E ao mesmo tempo, ficam umas notas amadeiradas querendo disputar ali pra ver quem vai predominar na sua pele. Então ficou uma coisa meio desencontrada, uma coisa licorosa, frutada, amadeirada e gourmand, brigando. E deu essa mistura aqui que foi esse Red. Eu achei que ele ficou assim uma mistureba. Uma mistureba licorosa, doce, dependendo da pessoa se não for adaptada, ele pode sim gerar um certo enjoo. Certo? Não é um perfume que eu amei muito. Eu gostei, mas eu confesso pra vocês que provavelmente eu não vou usar muito ele. Porque o desempenho foi fraco na minha pele e também porque a fragrância não me encantou. Não me encantou, mas deve ter encantado muita gente, todo mundo que sentiu aqui em casa, amou e tal. Mas é diferente? É. Se parece com alguns dos Vip Rosé, não. Dá pra ficar sem? Dá, gente. Dá pra ficar sem. Eu fiz questão de comprar porque eu sou apaixonado pela linha Vip. E eu queria completar a minha coleção que vocês vão ver em breve. Todos os 2ntos Vips. E vou falar de cada um aqui no canal pra vocês, tá? Mas essas foram minhas percepções sobre ele. Eu amei a campanha, amei a propaganda. Mas infelizmente a fragrância em si não me surpreendeu. Eu não achei que ele cumpriu a proposta de ser um perfume quente. Quando eu falo um perfume quente, pessoal, eu falo de um perfume não pra verão, mas um perfume carnal. Um perfume sedutor. Um perfume que aumente a chama mesmo. Um perfume atraente. Eu não achei que ele foi nessa proposta não, tá? Eu tenho muitos aqui que vão nessa proposta. Mas a campanha toda dele foi direcionada pra isso. Muito fogo, muito bombeiro. E altas temperaturas. E o que tentou dar esse ar de quente pra ele foi essas especiarias alavancando essa acidez do tomate. Mas as notas amadeiradas e alcoólicas ficaram brigando pelo espaço na minha pele, sabe? Então, espero que essa resenha tenha ajudado você que quer comprar, que pensa em comprar. Se você quer comprar, se apresse pra que você não fique sem igual o VIP Rosé Extra. Lindo. Gente, esse perfume é lindo. Dá licença. Como eu amo esse perfume. Porque quem tem esse VIP Rosé Extra tá pedindo um rim, ele tá muito caro e vale cada centavo. Pessoal quer achar perfume descontinuado nos grupos por 30, 100 reais, é? Existe isso não, gente. Quem desapega de um perfume descontinuado, provavelmente nunca mais a pessoa vai ver ou vai pegar aquele perfume. E outra coisa, o VIP Rosé Extra, ele não é só um frasco deslumbrante, não. A fragrância é incrível. Pra mim, é um dos melhores... Two... Two and Two's, não. Pra mim, é um dos melhores perfumes de toda a Carolina Herrera. Olha que eu tenho mais de 10 ali, Carolinas Herreras. Deve ter uns 15 ou mais. Eu amo essa casa. E o VIP Rosé Extra, ele é simplesmente incrível. Ele fixa na minha pele de 12 a 14 horas de fixação. A fragrância é perfeita. Um crime, pessoal. Isso aqui sem uma edição limitada. Juro pra vocês. Já o Red não me faria falta de jeito nenhum. E o Rosé tradicional, eu não preciso falar nada. Porque vocês sabem que é um dos meus perfumes preferidos da vida. Né? Então, espero que vocês tenham gostado. Pessoal, beijo do Nutri. E se inscreve aqui no canal, tá?